Na crise da água, vamos falar um pouco sobre florestas, florestas primárias, florestas secundárias, a cobertura florestal no Espírito Santo e também a relação disso com a água. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do engenheiro florestal, doutor em ecologia, Renato Jesus, que é também diretor de uma empresa de reflorestamento. Renato, qual a atividade da sua empresa hoje? Eu já estou há sete anos no sul da Bia, o projeto é de se plantar 100 mil hectares de floresta com espécies de mata atlântica para a produção de madeireira e, de fato, recuperando as áreas de preservação permanente e também recompondo reserva legal. Certo. Renato, a gente está vivendo agora uma crise sem precedentes, quer dizer, uma estiagem de três anos. Lógico que a gente sabe que existe um ciclo da água, em que em períodos já houveram estiagens semelhantes, parecidas no passado. Não tem hoje um histórico exato que possa precisar de quantas vezes ocorreu esse mesmo episódio. Mas a verdade é que hoje nós estamos tendo essa estiagem com uma cobertura de solo bem diferente do que nós tínhamos no passado. Eu gostaria que você pudesse fazer uma avaliação desse processo para o telespectador, para as pessoas entenderem o que significa a floresta e a cobertura florestal para a produção de água. É, você foi feliz quando disse que realmente essas estiagens já ocorreram. Isso é comum, elas já ocorreram. Tem períodos de chuva, períodos secas, períodos de normalidade. Só que quando ocorreram essas estiagens, nós tínhamos cobertura florestal e uma densidade demográfica muito menor. Então hoje, sem floresta e com muito mais gente consumindo, e infelizmente pessoas mal educadas, nós não sabemos usar a água, então isso torna-se um grande problema. A bem da verdade é uma crise anunciada. Você vê, em 1900 nós tínhamos aqui 90% do Estado tinha floresta. 90%? 90% de cobertura florestal. Hoje, essa cobertura florestal, se considerar os remanescentes primários, nós temos pouco mais de 50 mil hectares. Se considerar os remanescentes secundários, florestas decréptas, que se não forem manejadas do ponto de vista de recuperação, elas vão se acabar. E nós temos aí 4,5%, ou seja, pouco mais de 300 mil hectares. Você falou em número de árvores nesse 1900. Em 1900, se considerar a cobertura florestal de 90%, e considerando aqui um hectare de floresta primária, você tem, considerando os indivíduos de 5 centímetros, teríamos aproximadamente 1.250 indivíduos por hectare, nós teríamos naquela época em torno de 10 bilhões de árvores. Bilhões. 10 bilhões. Hoje, se a gente somar as árvores que existem na vegetação natural, nós temos um pouco mais de 400 milhões de árvores que nós temos. Nós tínhamos 10 bilhões e hoje nós temos 400 milhões. Para a gente fazer a recuperação das áreas de APP, que é a coisa mais necessária hoje, e também das outras áreas de recarga, nós precisaríamos plantar 500 milhões de árvores. Então, é começar a fazer. Aliás, é a benda, é verdade, é antestágio do que nunca. Sim. Agora, esses dados de floresta, por exemplo, falam em 10%, 11%, nós já tivemos menos depois que isso cresceu. Explica um pouquinho para o telespectador o que significa isso. O problema é que na interpretação das imagens, as pessoas confundem marcega, a parte do sujo, com vegetação secundária. Entendeu? Então, é muito mais fácil aquela coisa do marketing dizer que tem muita floresta. Nós não temos floresta. Nós temos 1% de floresta primária e tem 4% a 5% de vegetação secundária. E como eu falei, em estado de decrépito, a floresta está morrendo em pé. Se não houver interferência, ela vai acabando. Eu tenho experiências com isso de mais de 40 anos que mostram que progressivamente essa floresta degradada vai acabando. Por quê? Pela contaminação biológica das próprias cipós, bambus, e ainda incêndios, capins na borda do fragmento. Quer dizer, tem de acabar. Se nós não fizermos nada... É um abafamento. É uma... Começa a... É invasão. Você não deixa a regeneração natural se expressar. Porque o bambu... Começa a ter florestas monodominantes. Nós tínhamos uma floresta com 400 espécies por hectare, considerando os estratos herbáceos, abortivos e arbórios. Hoje nós temos uma monodominância de uma floresta tropical, que era onde a característica marcante desses ecossistemas é a diversidade. Certo. Agora, uma questão importante, Renata. Quando as pessoas são determinadas a reflorestarem o projeto, vamos reflorestar. Geralmente se pensa no reflorestamento com algumas espécies. Quer dizer, a gente tem uma... Como fazer reflorestamento num bioma que tem uma diversidade tão grande como a Mata Atlântica? Bem, tem dois tipos de florestas. Você pode fazer uma floresta de conservação, pode fazer uma floresta de produção. Uma floresta de conservação seria conveniente você ter uma boa diversidade. Sim. Mas lembrando que você não precisa ter uma grande diversidade no início. Você tem que começar com algumas espécies para recuperar algumas funções do ecossistema. E aí progressivamente existe resiliência. Você começa de uma floresta, você tem alimento, a fauna vem, a fauna vai contribuir para o rinquecimento da floresta. E para uma floresta de produção você tem que ter um elenco de espécies. Aí começa a ter uma... Tem que vislumbrar a economicidade do processo. Então tem que escolher aquelas espécies que vão mais convier ao processo econômico, ao lucro que você quer ter com aquela floresta. Renato, uma coisa que as pessoas às vezes não fazem uma relação direta, a árvore chupa água do solo. Por que que então ela seria importante para o armazenamento da água no solo? E o pasto tem uma raiz menor e tal? E por que ela contribui menos, né? Isso é fácil de explicar, é uma questão física. Os dados não são meus, são dados de pesquisa, são dados científicos. A floresta, em função da sua cobertura, da sua rugosidade da cobertura, ela faz com que haja uma redução do atrito da gota da chuva. Ou seja, ela bate lá em cima da floresta, ela cai com uma velocidade tal que permite a infiltração. Escorre pelos troncos, pelas raízes. Vai escorre pelas folhas, vai caindo, chega no solo uma velocidade, então ela consegue infiltrar. Já um pasto, a redução do atrito, desse atrito, praticamente não existe. Apenas 10% dessa água que chega, da chuva que cai no solo. Então você imagina o que que nós perdemos de água ao longo desses anos todos. Nós estamos com um déficit, né? Nós estamos com um tremendo déficit de água. E claro, é uma conta bancária que com juros altos, como é que está aí, nós estamos pagando, vamos pagar muito mais caro. Agora, não adianta fazer catástrofe. A gente tem solução para isso. O Estado do Espírito Santo tem tecnologia, tem técnicos com capacidade. Tem um projeto que eu acho que é um bom projeto, dentro do que existe no Brasil. É um dos bons projetos agora. Qual projeto? O Reflorestar. Sim. Agora, aí eu pergunto, o Reflorestar já existe há algum tempo. Quantas mudas foram para o chão? Sim. Praticamente nada. E as que foram, poucas pegaram. Existe uma inação, uma letargia que normalmente acontece nos trópicos. Mas nós temos que acabar com essa letargia e botar as mudas no chão, poxa. Sim. Tem que... O projeto é bom. Vamos embora. Vamos fazer. Descer a burocracia e passar para a... Muito mais, né? Há pouco tempo atrás eu vi um vereador aqui que disse que botou uma lei lá na serra que plantar eucalipto seca, seca o terreno. Quantas áreas não tem eucalipto e não tem água? É. Então por que que se... O Norte do Estado, por exemplo, não, o Noroeste, por exemplo... Por que que, então, esse vereador, né, por que ele não pediu para... Vamos reflorestar o Mestre Álvaro. Olha a capacidade de recarga que a gente teria. É verdade. É impressionante ver, quer dizer, tantas coisas outras para serem feitas de floresta. Por exemplo, né, que você usou, o Mestre Álvaro seria uma das cabeceiras da Lagoa de Jaconem, que já foi um grande reservatório de água que fornecia água para o município da serra. Mais do que isso, né? Quer dizer, além desses desastres ambientais, né, tem os problemas de drenagem, né, você vai acabando com os pântanos, o que é que é o... Uma das grandes funções do pântano é amazenar água. A Flórida, o que é que ela fez no século passado? Abriu tudo para aumentar a área agricultura. Os Everglades, né. É, para aumentar a área do cultivo de cana-de-açúcar. Acabou a água. O que é que eles fizeram? Estão fechando tudo novamente para segurar a água. Exatamente. Conheci esse projeto. A gente fez um processo semelhante ali na região do Rio Doce, no Baixo Rio Doce, na região do Suruaca. Não, não, pior que isso, lá nessa região de Linhares, fizeram essa drenagem toda e ainda causaram uma desertificação ácida, porque expuseram a rocha, entendeu? E a água batendo naquela rocha começou a criar um problema seríssimo, né. Quer dizer, tudo tem jeito, mas tem que querer fazer, né. Eu sempre falei, e é a tônica da minha vida profissional, é fazer, fazer e fazer. Tem muita conversa fiada, muito projeto, agora, é botar, não tem remédio. O remédio é plantar, poxa. Teve uma época que a gente, quer dizer, que era fora de propósito e antitecnológico, você não pensar num processo de retificação de rios, né. E aí agora a gente está sentindo os efeitos desse processo, né. Quer dizer, o retorno dos meandros. É impressionante isso, né. A gente destruiu uma coisa que a natureza nos deu de graça, né. Os serviços ecossistemas são de graça, né. De graça. Se você tem a ideia, para se substituir os serviços ecossistemas que existem no planeta, tem um estudo sobre isso, nós precisaríamos de mais ou menos 50 trilhões de dólares por ano. Nós eliminamos esses serviços, né. Coisas que eram de graça, que a natureza nos dava. Então nós temos que substituir, tem que colocar mais energia, tem que colocar mais ar-condicionado. E aí vai. E agora nós estamos com um problema sério que é a água. E cada vez mais isso vai ser sentido, porque não tem cobertura forestal, poxa. Agora, você com dois, três anos, você começa a ter já os resultados, já começa a aumentar a capacidade de infiltração da água no solo, poxa. Agora até, Renato, você falou uma coisa interessante, até na entrevista que você deu para a Gazeta, que essa preocupação, às vezes as pessoas extrapolam. Falam assim, mas isso é problema do efeito estufa, camada de ozônio, as questões climáticas. Então, poxa, vamos pedir a Deus que resolva esses problemas. E a gente deixa de resolver as questões que estão ligadas diretamente à geração de água. Para mim, isso, ao meu ponto de vista, não tem nada a ver com o evento climático, tá. Isso é uma questão física. Você tirou a cobertura florestal. Essa água que caía não infiltra mais no solo. Então não existe mais armazenamento da água no solo e vai faltar água, po. Isso é elementar, é uma continha simples, muito simples, po. Ah, porque temos uma seca. Uma seca nós sempre tivemos, né? Isso, sempre teve. Sempre teve. Só que a agricultura não tomava água para irrigação, quer dizer... É, outro aspecto que você está levantando da agricultura, né? Nós ficamos brigando, né? Brigando para você otimizar a produtividade. E há uma produtividade que é calcada em quê? Em fertilização e irrigação. Nós nunca estamos pensando em fazer melhoramento genético, onde a gente possa estabelecer espécies que tenham menor consumo de água. Mora resistência a seca. É, tem. Hoje existe, e as empresas de floresta fazem isso, começam a estudar uma coisa que nós chamamos de eficiência metabólica. Um determinado material que você consiga produzir, que tenha menos consumo de água, menos consumo de nutrientes. Inclusive, todavia, na agricultura, nós estamos sempre querendo procurar variedades, material genético, que vai produzir bastante, mas que tem que ter um grande consumo de água. É verdade. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista, que tem muito mais. Fique conosco. Fique conosco.